O que é o Cisocó? O Cisocó está na tomar conta de redes de banditismo de Cisocó. Um dia, uma boa apresentação, uma boa apresentação. O que é o Cisocó? O que é o Cisocó? O Cisocó está na tomar conta de redes de banditismo de Cisocó. O Cisocó é bem papia. Então, não falta mais ele respeito. O que é o Cisocó? Não é nada. É cala a boca. Então, se você está preso, o Cisocó pega na cuca, o Cisocó está se bem. Porque a pessoa fala, não fala. Que não tem dúvida. E se você vai o presidente de Nundê? Respeito como merece ele, está em casa e merece. E que a família não ocupa posto de presidente da República, que tem que deixar o Cisocó, que falta o Cisocó, que tem que deixar. Não, senhor. Se você vai fazer o Cisocó, que falta o Cisocó. E que acontece a diplomacia? E que acontece o Cisocó? É o Cisocó que acontece. Porque ele pisa aqui o Cisocó. Que está regindo a nós tudo na Terra. E faz o Cisocó. E tem que se limar as que te acompanhar. Porque todo o Cisocó que acompanha o Cisocó, é se caminhada e limar as. E o Cisocó que tem. E o Cisocó que tem. Não tem. É que se vi nada, é me sopa a ser barriga. E o Cisocó está me... É com um segundo. É estar lá na baquinha outro. O dia que o Cisocó sai na poder lá. Sim, por aí, na maneira de matar eles tudo, não pronto. Porque isso é o que é que a casa... O que é que a casa... O que é que a casa gasta, né? Isso é o que é que não são deles. Carte esse comportamento. Você é capaz de fazer tanta maldade a Madem. Tanta maldade a Braima Camara. Tanta maldade a PRS. Tanta maldade a PSGC. Domingos se mostrou para ela. Falando dias. O que é que eu faltei para vocês se socorrem maldade? O que é que eu faltei para vocês se socorrem maldade? Portanto, o que elas que têm uma relação sã? Não conta a voz. O que elas que têm uma relação sã? É na mão, tem outro. E outra coisa. Para avisa a líderes com a... É intriga que se socorrem especialistas, né? E caba escola, né? Você vai debaixo com Domingos se mostrou para ela. A minha coisa é que debaixo. Não vai só com a... E vai vasculhar lá na Cibaú. E terá um cartão. Com o carimbo de matrícula só. E diz. E fala. Mas o que é que se diploma? O que é que a gente fala? Definitivamente. Que cartão que está a prova como ele informar? Mas ele informar no banditismo. Informar na intriga. Ali há dias de nove. E esses meninos não falam como... Ah, eu não gava Dias. Dias. Que se que é que é uma fotografia antiga do Dias. De tempo também. Que a Cascola não publicou. Eu não falo como... Até para não entender como Dias está sem publicação. Mas... Cabe o interesse... De bater-se não fazer fanchada. Que é para ter esse choque entre líderes que fazem coligação. Que é a API. Para falar como... Na Abraima é que tem confiança. Dias é que tem confiança. Nuno é que tem confiança. Como é? Baciru Dias é que tem confiança. Que é? Para criar desconfiança entre eles. Mas vocês vão ter que servir líderes. De API. Vão ter que servir como uma especialista na... Na intriga. Para destruir. Dividir para melhor reinar. Aquilo... E especialista naquilo. E sabe o que vai naquilo cantiga? E não destruir vós. Portanto... Hora que eu vou vir com os aliás. Vou chamar outro. Vou apuntar. Dias. Então eu vou ver assim. Assim. Não é público assim. Ou vou juntar. Vou fazer uma videochamada. Cadaquilo não se casa. Porque não é de acima. Hora que eu vou juntar. Para vai discutir alguma coisa. Tropas também. Polícias também. Para vir... Para vir... Para vir com os encontros. Isso é uma questão a fazer com os aventuros de... De... Mas que elas tenham coragem. E de aplaudir a atitude de juventude de PAIGC. Porque... E cá não os velhotes que não vai enfrentar. E tem que ser de juventude que não vem em trás. Aquelas que não vem aguentam. O cá não não põe a bala para a juventude firmar. Não, líderes. Que lá caminam e falam. Bós. Vou ter que fazer mais ações. Vou ter que sair na rua. Por para quê? Por para quê? Se for preciso. Eu quero que eu compre esse tarçado. Quero que eu compre esse... Se vai... Vou comprar qualquer arma. Não vale o quê? E vai que é? Polícias e caem mortais. Militares e caem mortais. A única coisa é ter arma. Realmente. Que ficasse na mata. Mas. Vou ter que saber guintas que estão na companhia. Se só com tantos militares. Suma polícias. Vou tomar boa nota deles. Antes que eu mandei polícias. Não vai agredir vocês. Agora vou conseguir caça. Vou conseguir famílias. Vou não deixar eles agredir vocês. É sota vocês. É mata vocês. Agora vou conseguir caça também. Um grupo. Vou matar aqueles. Por que? Que negócio que eles querem buscar? Porque nenhum polícia. Não pode cumprir ordem. De um gajo. Um ditador. Suma se socorro. Que está cumprir leis. Que está cumprir a Constituição. Como acabou? Não vai cumprir agora. Ordem de um gajo. Suma aqui lá. Vou tomar boa nota. De polícias e militares. Que também sota vocês. Eles têm famílias. Eles têm caças. Eles próprem. Eles têm caça afanada até neles só. Minha irmãs. Que dá como eu tenho. Com essa vacina aqui neles só. E há políticos que estão vindo aqui. Que estão maltratando. Eles têm como trabalhar. E para criar uma liga. Para atacar aqueles também na Europa. Só assim. Só assim. Violência gera violência. Se o marco tem consciência como ele. Presidente garante de paz e estabilidade. E que a bosca não tem consciência como ele. Presidente para deixar. Se o saco é que é para deixar. A Osma. O dia todo dia domingo embarcar. E para invadir para o aeroporto. Para vandalizar na cal. Sim. Para vir outro dia embarcar. Para ver o que é. Ele está embarcar. E vai todo lado que existir. E tem avião privado aqui. E vai todo lado que existir. Ninguém que está falando nada. E que está pedindo autorização. Nada. Ninguém que está subindo aqui também. Que aqui está levando. Que aqui está disse. Como agora aqui na Tujuta. O dia todo dia embarcar. Como aqui está Tujuta. O dia todo dia embarcar. Sinceramente. E para vir. E acha que o povo quer reagir. E acha que o militante quer reagir. E acha que o líder quer reagir. Ninguém que ainda vem publicamente. Para vir falar como. Não. Hoje domingo estou de embarcar. Não. Não na condenar. Vendo mente. Não na sair na rua. E que é domingos. E figura de presidente da Assembleia. A Assembleia Nacional Popular. Segundo o homem da nação. E aquilo que eu não tenho. Que põe na cabeça. E que é domingos em si. Domingos se mostrou. Era pecador. Um individual. Nesse casa. Lá lá se caça. Ele só daqui. Nesse casa. Dentro desse casa. Lá só quer. E ter privacidade. Lá aqui domingo se mostrou. Era pai. Domingos se mostrou. Era marido. Domingos se mostrou. Era irmão. Domingos se mostrou. Era primo. Uma hora que o domingo. Sede. Portou nesse casa. Para fora. E Domingos se mostrou. Era presidente da Assembleia Nacional Popular. E tem direito à defesa. Tanto de forças de segurança. Suma de povo em geral. Suma de todos os líderes. Porque maior parte. Ou todos os líderes de partido e deputados. Domingos se são chefes na Assembleia Nacional Popular. E cá por ele ficar impune. E cá por ele ficar sereno impávidos. Na juve. O que é que não acontece com Domingos se mostrou. Por que Domingos se mostrou. Pessoa. Não. Não tem que ter Domingos se mostrou. Como uma instituição da nação. Como presidente da Assembleia Nacional Popular. Que merece segurança também. Que merece proteção de não forças de segurança. Não forças de segurança. Tem que pôr nascer cabeça com a mão. Se socorre em uma instituição. Assembleia Nacional Popular. Que se é presidente em outra instituição. Governo em outra instituição. Tribunais em outra instituição. Tudo eles merecem defesa. É merece respeito das forças de segurança. O que eu poderia ser. 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 A wird de liberdade. A instituições. A representantes das instituições. Bucana tudo. Agora uma identificação com a empalhar. Uma identificação com a empalhar. Principal. Alguém. Que está a provocar estabilidade na electição. Ele que disse. A que disse. A que tinha uma divisão nas famílias. A que tinha uma divisão nas partidos. E a que havia uma divisão nas instituições. Está. Tudo. A que diz. Uma치가. UmaUSTилась. Umaуска. Umawork. Como a qual você é o esforço de segurança. Bode a permitir. Bode a pessoa que. A qual você é a segurança. o Papa Fania e também ele faz o bom ser quanto mais porque o papo disse isso qualquer que ele tá pensando ele tá pensando não é gostando de mim é uma maneira protegida não é gostando de mim ah ou para me entrar não ele tá pensando com a que como não faz outro dia em tempo por fácil ele é muito pena o pena aquele que tem adulto de Papa Fania por exemplo que deixa morrer na calabouça injustamente sem justiça e justiça fácil de falar com o Papa que matina nada é libertar a suma para libertar Babu na 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 Chuto suma para libertar Vitor Tchomo tudo que gente que prendia legalmente tribunal militar fala para ele libertar ele fica libertar eles a bolsa amanhã nós temos aqui situação se socorro não manda matar voz de igual modo não manda manter voz na prisão porque ele que tem cabeça para pensar bem como pensa amanhã tem a voz e não bater bater voz para não tá falando não e de confiança na hora que o filme eu fui manhã atrás nem hora que o filme de um botão e de um botão hora que eu saltei saltei para via na aí gostando de mim não e cara pensa aquilo de voz e não pensa só na voz moça um pouco mandado a ouça que não manda para maltratar amanhã outro lá vem e não manda para maltratar também que não é esse pensamento ele que até pensa nada 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 bom para que se você queira oh bom e não desistir violência explícito abuso de poder não, é que a ditadura que a ditadura é só que o povo de Guiné tudo e mete na condutora e bota na mão se traficantes de drogas se terroristas, tudo é vindo e fuga tudo é que tem na Guiné não é que a ditadura não é que a gente está preocupada com a escola e dado oportunidade, dado bolsa que podia servir para um outro jovem vai formar e dá na bolsa completamente e enveralhar para o caminho de banditismo ok, se está fazendo banditismo para se acabar com esse dinheiro e desconto, mas para fazer banditismo para se aproximar, assim próximo que vai ficar certo quer que não está para ir com esse dono ele está para ir com o dono de bandidasco, tudo bem eu faço assim bandidasco, eu faço assim bandidasco para quem está batendo no mundo assim só está vendendo a minha galera mas nada, nem prova não está publicamente, mas se o senhor gosta tão descansado comer esse banditismo e público e depois e ninguém cana pedir satisfações que está fazendo o que é que existe de dia 1 o não orientar o avião de droga dentro de Guiné-Bissau botiga a boca calada mas se eu vou falar com o mar dei a própria barra e tal a primeira coisa que eu não faço falar aliás, não é de não custar nem naquita era com o salário que eu não me tinha não comunicado para falar me ser contente a mim como presidente da república não está contente porque ninguém cansa contra o tráfico de droga ali publicamente iria um avião sem autorização sem conhecimento não está muito contente a maniquia é apreendida portanto na vangloria que é vitória de governo de presidência de povo de Guiné-Bissau e um cusa acompanhado na notera e que há muito tempo não na paquia mas não tinha a boca calada bateu diretamente no quarteto papá falou é acabou de preocupar não na pira é batata mas batata não tem papá acabou segurando a poder acabou dando golpe de estado acabou de turmentar porque outra batata não tem outra carga não tem e pronto está contente quem é que vai falar na quartete de certeza quem é que vai falar porque que presta povo que nem insatisfação e que bem justifica nada de que a apreensão de droga e vai vangloria só com ele e ele comandou a prender droga a mim prova que gente quer falar como é que vai lá na panama nunca foi nem se ideia a mim acha que eles são cobradores aqueles gente de negócios obscuros que vai cobrar para apontar ali agora como é que não pagaram no dinheiro cara fica assim a mim desconfia como é que lá não desconfia porque qualquer piada ideia para aqueles lá na panama se eles se socorrem não vêm para a américa para vêm matar e